Quando eu chegar além do rio, meu mês então vem. E há muitos que eu conheci, não encontrarei. E com vestes plantas, cantarei o couro celestial. Na mesa, então, me aceitarei e sejarei. Quando eu chegar além do rio, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E com vestes plantas, cantarei o couro celestial. E com vestes plantas, cantarei o couro celestial. Quando eu chegar além do rio, meu Deus, meu Deus. Depois que eu chegar além do rio, meu Deus. Amém. 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 Amém.